Ouça agora, podcast Futuro de Sorocaba, com Raul Marcelo. Hoje, como nós somos sede de uma região metropolitana, nós vamos ter que retomar, dentro do Conselho de Desenvolvimento, essa discussão. Como que é possível fazer isso? Com incentivos fiscais, com parcerias com as universidades, estímulos às startups, você tem uma cesta de possibilidades, agora tudo isso a partir de um entendimento de que o Estado tem que fazer essa intervenção. Porque, infelizmente, o mercado por si só não consegue resolver essa questão. Porque, se conseguisse, nós estaríamos em outro plano hoje no Brasil, porque nós temos uma sucessão de governos, tanto o governo Crespo, quanto o governo estadual e o governo federal do seu Jair Bolsonaro, eles têm uma visão de que o mercado consegue caminhar por si só, e não é essa a realidade hoje no nosso país. Então, a Prefeitura tem que intervir, intervir ativamente, oferecer incentivos fiscais, terrenos, linhas de crédito. Nós podemos ter, sim, um entendimento na Prefeitura de parceria com os bancos públicos para poder ter linha de crédito para as empresas que estão surgindo, porque a mortandade de empresas que têm um ano, dois anos, é muito grande no Brasil. Então, são possibilidades que estão colocadas. Agora, o desenvolvimento, ele é importante, mas ele deve vir acompanhado do bem-estar. Obrigado. Obrigado.